Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, e hoje eu estou começando meio que uma coisa nova aqui para vocês meus amigos. Este aqui vai ser o primeiro longplay que eu vou fazer de um jogo de PC aqui para o meu canal. Este é Little Big Adventure, conhecido também como Twinsen Relentless. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu nunca joguei este jogo, eu joguei a sequência dele que é famosíssimo, o Twinsen Odyssey, e eu amo o segundo jogo desta série. Deve ter sido um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, a sequência deste jogo aqui, que é o Twinsen Odyssey como eu já disse. Esse daqui eu joguei um pouquinho ele para conhecer mais ou menos, ele me parece ser bem inferior com relação ao segundo jogo, mas eu queria tanto fazer um longplay de Twinsen Odyssey, e eu resolvi, poxa, por que eu não faço a minha ordem certa, né? Por que eu não faço um longplay do primeiro e depois do segundo? Só que na verdade eu estou falando longplay, longplay, não vai ser um longplay, longplay seria a gravação do jogo do começo ao fim. E eu não tenho muita certeza a denominação que a gente dá, mas eu acredito que longplay seja o jogo jogado, assim, direto do começo ao fim, sem interrupção. Neste vídeo aqui eu vou fazer, eu vou gravar este jogo inteirinho para vocês, mas como eu já disse, eu não conheço ele inteiro, só joguei um pouquinho para saber mais ou menos a mecânica do jogo, e eu conheço ele muito pouco. E eu quero trazer esse tipo de vídeo aqui diferente para vocês, eu vou gravar ele aos pouquinhos, vai sair tipo parte 1, parte 2, até parte 20, 30, 40 e por aí vai. Ok? Então eu estou começando esse projeto meio que diferente aqui no canal, gravando ele aos pouquinhos. É, eu queria falar um pouco aqui do menu de opções desse jogo, que esse jogo ele é bem confuso para a gente salvar ele. Provavelmente vai ser um jogo bem longo, deve ter no mínimo umas 7 horas aí de jogo por aí, principalmente para mim que eu não conheço os lugares certos de você ir. É uma aventura, né, você tem que ir aqui, tem que ir aqui, procura isso, procura aquilo. Então eu não tenho certeza quanto tempo vai levar, mas provavelmente vai ser um jogo bem longo, mas chega de falar que eu já falei demais. Eu queria falar para vocês aqui do menu do jogo, eu posso ajustar aqui volumes, gerenciar partidas salvas, eu posso, esse daqui é o sistema de save dele, eu tenho que pegar um save, fazer o save, depois fazer cópia de segurança, excluir cópia de segurança e por aí vai. É, as opções desse jogo assim de salvamento, elas são bem complicadas, tá? Tem outras diversas opções aqui no menu do jogo, mas isso não importa para a gente no momento, o que importa é a gente jogar. Então vamos começar, nova partida, eu vou dar o nome de A para essa partida e vou dar aqui ok. Então o meu primeiro save é esse. É que ele vai contar a história do jogo para a gente. A gente vai falar com a gente. Feroes, Rabi Bunnies, Quetches, and Grobos. They all lived in harmony until a tyrant named Dr. Funfrock reared his ugly head. Ever since Funfrock's rise to power, the population has been living under a reign of terror. Funfrock set up a police state where suspicion is omnipresent. He is all-powerful and controls the people with an iron fist. He has at his disposal two high-tech weapons that ensure his power, cloning and teleportation. He can clone any of the species at will and subsequently recruit these clones into his ranks. He can then deploy these clones instantly through a network of telepods that are dispersed over the entire planet. A few years ago, under the guise of protecting the population, Dr. Funfrock herded the planet's habitants into the southern hemisphere. The repression is harsh. Every day brings more and more arrests, and the people slowly begin to lose hope. In an effort to keep their spirits up, the people sometimes evoke an ancient legend along with the name of a goddess, Sandal. The mentioning of the legend, or Sandal, has since been forbidden by Dr. Funfrock. Meanwhile, a young quiche named Twinsen has been having strange dreams. Okay, he told us all the history of the game. As you can see, the game is in English, but it's legend. If I'm not mistaken, I don't know if there will be part. If there's any part that isn't legend, I'm going to do like the videos of Resident Evil, I'm going to do it for you. I'm going to be quiet for him to tell us the story of the game. Let's continue, then. Let's see what he tells us. And now he will show us a small animation showing the hero, our protagonist of the game, which is Twinsen. As you can see, he told us that this is the Twinsen. He told us how he divided the planet, he told us that the planet has two suns, and he told us that he took the Dr. Funfrock. There were four species that live on the planet, and the Funfrock appeared saying that he wanted to move people to the Sun, I think it was what he said, to protect people. But in reality, he wanted to be just a king, a tyranny. As people are being imprisoned, it's a regime dictator, and as people, while this, invocam a antiga lenda da deusa Sandel. And then he will tell us, at the end of the game, a little bit more about this story. And he told us that, while this, a young Quetch, which is a species of Twinsen, He told us that Twinsen is having strange dreams. Let's see what it says about it. Well, as we can see, this is the dream of our beloved Twinsen. He has a dream of that the planet is being destroyed. I have to tell you a little bit about how this game is played. I'm here with the settings on the keyboard. I move my character to the back, to the front. With the Enter, I take a look at my camera. I see the key on the control. If you know Twinsen is a jako, you already know. You know how it works. This is Twinsen is a lasting one. And the game works the same way. I hold the key on the control. I can see my heart, my life. That's the three of four flowers in the cage. That's the life that I have. Aquelas moedas ali é o dinheiro que eu tenho no jogo, às vezes eu preciso comprar as coisas, eu tô com zero de dinheiro. Chave, às vezes quando eu coleto uma chave ele me mostra ali que eu tenho uma chave, por enquanto eu não tenho nenhuma. E aqui é o comportamento do Twinsen, segurando o CTRL, é normal, o personagem anda e se eu aperto a tecla espaço eu interajo com as coisas e com os personagens pra conversar e por aí vai. Modo esportivo, o personagem corre. É importante ressaltar que nesse jogo aqui existe uma coisa muito idiota. Quando você tá no modo esportivo e você encosta na parede, você morre. Seria a mesma coisa que se você tivesse saído correndo e você se chocasse com a parede, você bate e você perde sangue. Isso é muito idiota, mas isso acontece nesse jogo. O modo agressivo é o modo que a gente usa pra bater nos nossos inimigos. E o modo discreto é quando eu preciso ser discreta em alguma coisa, eu preciso passar por algum lugar sem que ninguém me note, eu preciso fazer isso de maneira discreta, por exemplo. Vou deixar aqui pra eu andar no modo normal. Nesse primeiro jogo, aqui no segundo jogo, no Twinsen Odyssey, os controles mudam, né? Mas nesse jogo aqui, os controles funcionam dessa forma. Deixa eu ver aqui se eu pulo pra cá. Vamos ver se dá pra eu colocar aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no modo agressivo. Que é pra eu bater no Manolo aqui. Tá vendo, ó? Ih, perdi o meu dinheiro. Mas tá vendo, ó? Eu bati no cara e já ganhei dinheiro. Agora eu mudo meu comportamento. Tecla Enter e eu mudo a câmera do jogo pra ele tá dando um foco assim pra onde eu tô indo. Como vocês podem ver, o cara falou. Pare de se mexer, prisioneiro Twinsen. Eu estou numa prisão no momento. Um prisioneiro foi... Escapou. Sonha o alarme. Vou bater nesse cara aqui, porque senão... Tá vendo, ó? Peguei uma moeda. Nesse momento, como vocês podem ver... Eu estou na prisão. Tá vendo, ó? Bati nele e peguei chave. Tá vendo, ó? Segurando o CTRL aqui, ó. Vejo, ó. Estou com o chave cheio por enquanto. De moeda eu tenho um. Chave, eu tenho uma chave também. Eu preciso achar onde que eu vou colocar essa chave. Que porta que eu vou abrir. Eu já sei que é aqui. Deixa eu correr pra cá, que eu já sei mais ou menos qual que é o meu caminho. Deixa eu vir por aqui. Com sorte, por enquanto, ninguém me viu. Isso daqui é mais ou menos o que eu já aprendi que eu tenho que fazer no jogo, tá, gente? E no resto do jogo, mais pra frente, eu não sei onde que eu tenho que ir, coisa e tal. Quando eu interajo com as coisas, ó, eu tenho que colocar no modo normal e apertar espaço. Às vezes a gente chega em armários, plantas, essas coisas. Eu interajo com eles, apertando espaço, estando no modo normal. E assim eu vou conseguindo sangue, dinheiro... Certo. Tecla H pra eu ver o meu holomap. Ilha da Fortaleza. Ilha da Fortaleza. Casa de Twinsen. Tá vendo, ó? Isso daqui é uma seta, por incrível que pareça. Que ele tá me dizendo qual que é o caminho que eu faço pra eu chegar... Pra eu ir ali pra minha casa, tá? Tá vendo, ó? Qual que é o caminho inteiro, porque eu teria que seguir pra ir pra minha casa. Esse mapa é uma porcaria. No segundo jogo, os caras deram uma baita melhorada no mapa. Porque esse mapa, pra mim, sinceramente, é quase como se fosse inútil. Eu não consigo usar ele. Olá, colega. Tá vendo? Estou vestida de roupinha branca, como se eu fosse... É... Uma dos caras. Então deixa eu aproveitar e deixar uma porrada nele. Puta, cara. Não sei se eu podia ter feito isso. Ih, o cara me viu aqui. Opa. Tá vendo, ó? Lembrando que se você estiver no modo esportivo, você tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Tá? Deixa eu ir aqui pro cima. A essa altura, todo mundo já sabe que eu sou... Deixa eu ver. Tá vendo? Esse negócio vermelho que o cara tá aqui do lado é um alarme. Então se eu não tivesse pego a roupinha, o cara ia tocar o alarme. E os caras iam vir me prender de volta. Tá vendo? Tudo isso aqui eu tô fazendo pra eu conseguir escapar da prisão, tá? Tá vendo que eu peguei a chave. Às vezes a gente tem que bater nos outros pra descobrir a chave pra sair do lugar. Se eu tivesse vestida normal... Se eu tivesse vestida normal, eu não ia conseguir sair da prisão, tá? Ó, interagi aqui. Trevo de quatro folhas. Consegui mais uma vida. Ou não. Não consegui não, porque eu tô lá com a vida cheia. Como eu já fiz tudo isso aqui, o importante é você ir salvando o jogo. Então como é que eu faço pra salvar? Bom gente, se tiver um pequeno corte aí no jogo de vocês, eu peço desculpas. É porque eu apertei o botão errado e acabei parando o programa de gravar. Pra eu gerenciar as partidas, pra eu salvar a partida, não sei o que, eu aperto a tecla F6 e eu vou aí gerenciando as partidas salvas. E aí eu escolho fazer uma cópia de segurança daquele jogo que eu tô jogando. Eu tô jogando no jogo A. Quando eu comecei, vocês viram. E aí eu fiz uma cópia de segurança que é o A2. Não vou fazer de novo porque eu estou jogando agora e eu já fiz a cópia de segurança. Mas você tem que fazer essas coisas pra salvar seu jogo por precaução, tá? Cadê a escada aqui pra eu conseguir subir? Tem uma escada aqui, tá gente? Modo esportivo. Eu já sei que por enquanto pra cá eu tenho que ir pra cá. Tá cheio, tá vendo? É um guarda, tá? Esses guardas... Eles são difíceis demais. Eles atiram em você e às vezes é difícil de matar. Então eu tenho que correr pra cá. Tá vendo? Agora eu vou conversando com as pessoas pra eu descobrir o que eu tenho que fazer. Porque no momento, poxa, o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu objetivo? Você não sabe. Você vai ter que conversando com as pessoas pra saber. Tá vendo? Nesse, no segundo jogo, as pessoas vão te dizendo o que você tem que fazer. Tá vendo? Olha, ele fala que aqui tem pouca segurança e que ele se esconde aqui nessa pila de lixo e ele tem que ser muito discreto. O que que ele quer dizer com isso? Segura a tecla control, coloco no modo discreto pra ninguém me ver. E aí quando o caminhão... Você viu que quando eu tava saindo ali do... Da prisão, tinha um caminhão rosa? Aquilo é um caminhão de lixo. Eu falei pra vocês, você tá vendo que tinha um guarda logo ali na frente. Mais pra frente tá cheio, cheio de guarda. Por quê? Porque eu sou um prisioneiro. O Twins é um prisioneiro. Então, se eu quiser sair daqui, ninguém pode me ver, tá? Tá vendo? Olha o caminhão de lixo. O caminhão de lixo vai vir aqui. Importante. Tudo que você fizer no modo discreto, você põe no discreto e aperta espaço. Colocou toda vez que você tiver que usar o modo discreto, põe no discreto e aperta a tecla espaço. É importante, você tem que apertar a tecla espaço. Porque aí você não vai ser visto, tá? Quando você tiver que fazer as coisas. Por exemplo, eu entrei aqui no modo... Aqui no caminhão, seguindo a dica que o meu amigo ali me deu. Ele falou que eu tinha que ser muito discreta. Aí eu vou conseguir passar pelos guardas, tá vendo? Ó, tinha um guarda ali. Eu espero que esteja gravando essas animações. Tinha outro guarda ali. Esse portão não abria. Se você quisesse ir a peça, você não ia conseguir passar. Você só ia morrer. Tá vendo, ó? Assim eu consigo escapar da prisão. É assim que a gente vai no começo do jogo. Muito mais pra frente disso, eu também não sei o que tem que fazer, tá, meus amigos? Porque eu não fui muito longe no jogo aqui, tá? Eu só digo que é muito importante você tentar explorar o máximo possível. É que agora no começo, como o Twins é um prisioneiro... e tá todo mundo atrás dele, é difícil de você conseguir fazer as coisas. Tô numa puta pilha de lixo, tá vendo? Vou apertando espaço. Toda vez que for em algum lugar, aperte espaço pra ver se não tem alguma coisa. Tá vendo, ó? Importante você apertar espaço. Tá num lugar novo, não sabe o que vai acontecer, salva o jogo na dúvida, tá? Tá vendo, ó? Sempre interagindo com as coisas, apertando espaço. E enter pra melhorar a câmera. Ah, como é que vai? Ei, o que você tá fazendo lá? Você sabia que você pode ler os postos? Tudo que você tem que fazer é mover em frente de um, e usar o comandante de ação, enquanto em modo normal. Viu, eles vão te dando dicas do que você tem que fazer. Você vai lendo os cartazes quando você tiver no modo normal e apertar o espaço pra interagir. o venerável Dr. Funfrock. O que nos salvou de todas as superstições. Tá vendo? Anuncio número 357G. Um novo dispositivo de segurança automático está agora operando na cidade. Todos os cidadãos devem ficar motionless se um desses dispositivos está na sua proximidade. Não sei se funciona. Apareceu uma máquina, tem umas máquinas aqui pra atirar na gente. Não sei se funciona. Eu chegar nelas e apertar o discreto. Acho que não. É, eu vou conversando com as pessoas, tá? Como vai? Se eu cortar os diálogos é só apertar ESC, tá vendo? Aí ele me disse, olha, me dá uma ajuda aqui e você tem que conversar com as pessoas e ver o que elas querem. Entre aspas, eu abri aqui o baú e roubei o dinheiro do cara. Não sei qual que é a lógica disso. Pronto, aí não tem mais nada pra fazer aqui com ele porque eu já fiz o que ele me pediu. Aí você teria que procurar, o que tem pra fazer? Tem um guarda ali em cima, então eu não vou pra lá, tá vendo? Vou aqui pra baixo. Eu vim pra cá, agora eu vou... Opa! Avião, velho. Lembra aqui que eu falei que se você tá no modo esportivo e você encosta nas coisas, você morre? Eu perdi um pouco de sangue, mas beleza. Vou gerenciando as partidas salvas, fazer uma cópia de segurança. Tô jogando o A, então vou fazer uma cópia de segurança do A, vou fazer A3. Aperto o Enter. Aproveito e excluo o A2 porque eu não usei. E é assim que você vai gerenciando as partidas. Eu acho que é assim, tá gente? Muito confuso pra mim. Nesse negócio aqui, se eu apertar o espaço em cima dele estando no modo normal, eu vou lá pra baixo. Tá vendo? Tem algumas máquinas ali e tal. Tem algumas máquinas que batem na gente. Tem alguns guardas lá embaixo. Opa! É que eu tô no modo esportivo. Eu teria que estar no modo normal. Espaço, vamos ver. Vamos ver o que eu vou aqui pra baixo. Vamos ver o que o meu amigo aqui me diz. O que eu faço. Acabar os cobalhos e as bocas. Você precisa de uma boca para manter cada cobalho. Tá vendo? Isso daqui é simplesmente ele te ensinando a jogar. Tá, gente? Cuidado quando você estiver no modo esportivo pra não bater nas paredes, gente. Tá? Cair sem querer. Não era pra ter caído, era pra ter saído corrida normal e... Pular. Põe no modo normal, subo aqui. Eu precisaria, pelo que eu entendi, pegar aquela caixa ali. Que caixa que era essa? Tá vendo? As caixinhas de trevos. Eu preciso pegar a caixinha e depois pegar o trevo de quatro folhas. Meu pai, não vai deixar eu pular, não? Porra, velho. É pra eu sair correndo e pular. Ué? Ele não deixa eu sair correndo e pular? Ih, acho que o jogo não deixa eu sair correndo e pular. Eu também não sei, tá, gente? Por isso que vocês estão vendo que eu tô meio perdida aqui porque eu também não sei. Ah, eu perdi sangue, né? Deixa eu pegar o sanguinho aqui. Pronto. Deixa eu ver se não dá pra eu sair correndo e pular. Eu achei que dava. Não dá. Acho que não dá pra sair correndo e pular. Ai, meu pai do céu. No que que eu bati? Gente, eu preciso passar pra lá. Eu não peguei a caixa aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Será que não dá pra eu sair correndo e pular? Ou é que eu sou ruim mesmo? Pegando moeda. Pegando sanguinho. Deixa eu ficar bem na pontinha, então. Vai ver nesse jogo aqui e não se implementaram ainda. Tá escrito aqui LBA. Serviço de escoto da cidade de Lupin. LBA é o nome do jogo, né? Little Big Adventure. Por isso que eu tô dando risada. Ok. Peguei uma caixinha. Tá vendo? Caixinha vazia. Por enquanto. Modo normal eu volto lá pra cima. Demorei um pouquinho aqui, gente. Desculpem. É porque eu também não sabia. Modo esportivo. Vamos pra lá. Deixa eu ver qual que é o caminho que tá mais fácil aqui pra mim, hein? Dá pra entrar aqui? Oops. Shit. Toma cuidado com esses caras, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. Aí eu tenho que tentar na medida do possível ir entrando nos lugares. Ih, o cara vai tocar. Valeu, amigão. Vai apanhar do mesmo jeito. Mas ele chamou... Mas ele chamou a polícia. Vocês viram, né? Chamou a polícia. Você chamou inimigo aqui pra mim. Tentar bater nele. Vamos ver se dá. Ih, eu não consigo enfrentar ele. Acho que eu não consegui pegar minha roupa. Peguei. Ah, sabe por quê? Porque não era pra eu ter vindo aqui ainda, amigos. Eita, Maria. Eita, Maria. Você acaba de encontrar um frasco de xarope. Eu só vim aqui porque eu sabia que eu precisava pegar esse troço. Ih, será que eu não vou conseguir sair desse cara? Deixa eu tentar bater nele. E abrir espaço pra eu sair. Ele é um clone. Eu não consigo bater nele, gente. Ih, eu acho que o cara... Eu acho que eu danei o jogo, hein, gente. Lascou o jogo pra mim. Sai fora do meu caminho, cara. Não consigo bater nele. Nossa, quase morri. Gente, por incrível que pareça, eu não morri. Ah, mas eu bato na parede. Ai, Jesus. Deixa eu tentar voltar. Olha, dá pra eu voltar porque o lugar está vazio. Vamos ver. Só? Só quatro? Depois eu vou sair e vou entrar de novo. E eu vou sair até tentar recuperar meu sangue, amigos. Ué, você não vai deixar eu interagir com você? Ih, caramba. Eu quase morri aquela hora. Só? É importante pegar aquele frasco, tá, gente? Eu ia usar ele mais à frente. Por isso que eu estou voltando, tá? Tá? Só pegar mais um pouquinho de sangue, porque o elefante ali quase me matou, meu. Só quatro de sangue, santa pobreza, velho. Vou fazer só mais umas duas vezes, porque eu estou precisando de sanguinho, tá? Tomar cuidado para eu não bater, porque senão eu perco o sangue e não vai resolver de nada. Quatro de sangue. Me ajudou de algum jeito? Isso, ó. Mais uma vez aqui que eu entrar já está bom, já. Vai me encher um pouquinho, pelo menos. Puta, se eu pudesse fazer isso do lado de cá, sem ter que dar a volta na mesa, meu. Eu não fiz isso da primeira vez, pô. Encheção de saco. Podia deixar eu pegar o dinheiro da caixa registradora também, né? Ah! Agora estamos falando. Pronto, eu peguei um pouquinho de dinheiro ali. Dá para pegar mais? Uh! Agora eu estou ficando... Agora eu fiquei curiosa. Deixa eu ver. Aproveitar eu pego o sangue aqui, né? Já que eu entrei por causa disso. Vamos ver se deixa eu pegar dinheiro. Deixa! Pronto, gente. Aí um jeito de ficar rico. Chega, vai. 52 de moeda. Senão não termina esse jogo nunca. Tem uma negona aí. Vamos ver. Eu vou conversar com ela. Não, não me arriscar, não. Deixa eu ir para lá. Deixa eu ir para a minha casinha. Ui, cuidado! É um clone! Ai, eu vou morrer. Por isso que esse jogo é difícil, tá, gente? Se vocês não entenderam ainda por quê. O jogo é bem difícil, tá? Seria legal você ir tentando entrar nos lugares. Ai, meu Deus do céu. Tem uma nula aí, um negócio aí. Foge, bitch. Run, bitch. Deixa eu ir para cá. Deixa eu ver se dá para entrar aqui. Ah, tá vendo? É porque eu estou fazendo as coisas vestido de coisa ainda, ó. O próprio jogo, tá vendo? O jogo vai te dando as dicas. Ó, você está vestido de enfermeiro ainda. Vai fazer suas coisas. Você está errado. Vamos lá para a casa do Twinsen. Perdão, neném. Coloquei minha menininha no chão. Deixa eu correr para cá. Pronto. Aproveitando que o Coisa não me viu. Passei direto por ele, mas agora eu volto. Vou conversar aqui que eu sei que ele é meu vizinho. Nossa, o que você está fazendo na minha casa? Quem te deu autorização para você entrar lá? Não dá para entrar na casa do meu vizinho para facilitar a minha vida. Mas vamos para cá. Vamos lá. Pronto. Certinho. Cheguei ao meu destino. Com um pouco de demora. Mas cheguei. Começo do jogo assim, né? A gente quer explicar as coisas. Mas chegamos ao nosso destino. Aqui sempre dá problema. Gente, isso é normal, tá? O jogo que eu tenho dá esses problemas, tá? É problema do jogo que eu tenho. Se esconda, então eu ponho no modo discreto e aperto a tecla espaço, tá? Apertei o espaço. Em teoria, o certo seria que eles entrem na casa e eles não me vejam porque eu apertei o modo discreto. Se o elefante azul ali tiver, ele vai acertar um tiro em você que é mortal, independente de onde você estiver. Ele vai te acertar o tiro e aí você vai voltar para a prisão. E aí você tem que refazer todo o seu caminho de volta para onde você estava. Tá vendo? Já posso me levantar. Ô, louco meu. Ok. Como eu já disse, o jogo está dando problema para mim nessa parte aqui, então por isso que vai ficar meio engasgado aí para vocês, tá? Recuperei um pouquinho de sangue, tá vendo? Eu estou com todo o meu sangue recuperado. F6, vou fazer uma cópia de segurança. Fazer uma cópia de segurança, eu estou jogando no A. Vou fazer uma cópia de segurança chamada de A4 e vou excluir o A3. O PS está fazendo tudo certinho, gente. Se não, quando eu for jogar, voltar a jogar, vai ser um horror se eu estiver fazendo errado essas cópias de segurança. Aí você pode ir explorando. Esse jogo é de exploração, gente. Se você nunca jogou nenhuma vez, você tem que ir fazendo aos pouquinhos e ir explorando. Viu que eu peguei um item diferente, esse item azul? Isso daqui é a minha magia. Quando você joga a sua bola nos inimigos, você gasta magia. Então, ó, CTRL. Tá vendo que agora eu tenho uma outra barra ali em azul? É a minha barra de magia, tá? Quanto mais o personagem vai melhorando, você vai conseguindo atipuir mais sangue, mais magia, mais vida e por aí vai. Eu suponho que seja assim, porque no Twins 6 Odyssey é assim que acontece, tá? E agora você tem que ir explorando as coisas, tá vendo? Levaram a mulherzinha, aquela ali, a namorada do Twinsen, a Zoe. Levaram a Zoe, acusando ela de estar escondendo um foragido, que é o Twinsen. Você viu que ele também nos disse por que o Twinsen é um foragido. O Twinsen é considerado um foragido por causa dos sonhos proféticos que ele anda tendo com a Sendeu, que é a deusa da antiga lenda. Ó, tá vendo? Eu peguei uma chave. Você viu que em um dos cartazes que eu li no começo do jogo, o... Tá escrito lá, viva a fanfrock que nos livrou de todas as superstições? Pois é. Então ele proibiu a citação dessa lenda da deusa Sandel. Que é a deusa do planeta aqui, do planeta Twinsen. Só tô explorando aqui a casa pra pegar dinheiro, essas coisas que você precisa de dinheiro no jogo, tá gente? Vocês precisam fazer essas coisas. Ah, mas é chato, demora. Mas precisa fazer, tá? Ainda mais eu que não conheço o jogo. Vamos sair aqui, vamos ver o que tem pra cá. Não sei o que tem pra esses pedaços, tá? Tudo que as pessoas vão te dizendo, você tem que levar em consideração. Opa, eu vou abrir um espaço secreto aqui que eu não conhecia. Provavelmente em algum momento eu vou sair aqui e eu vou voltar aqui. Tá vendo que tem uns objetos ali, ó? Parece uma zarabatana, que é o que eu vou... Que eu tinha no segundo jogo, por isso que eu tô falando, e tinha algum outro objeto ali. Vai me dar alguma animação aqui que eu não desconheço. Não tem nada disso. Beleza, não tem nada aqui. Opa, continuar. A gente aperta as teclas aqui sem querer. Provavelmente eu vou fazer alguma coisa no qual eu vou sair aqui, tá? Aí eu vou sair dentro da minha casa. Não é agora, como vocês podem ver. Então vamos lá, vamos continuar em frente. Ah sim, não sei, talvez até se vocês não conheçam o jogo, vocês podem estar se perguntando. Você pegou alguns itens, né? Ó, tecla Shift é meu inventário. Aqui eu vejo meu holomapa, eu utilizo a minha bola mágica, eu aperto Alt pra lançar ela. Você adquire um novo nível de magia, dependendo também, suas trajetórias são mais eficazes em cada nível, contanto que você tenha bastante magia e estoque. Porque cada vez que a bola é lançada, é gasto um pouco de magia, tá? Meu cartão de identidade do Insane permite se identificar para as autoridades. Seu sorriso é especialmente atraído na foto. Isso daqui é o frasco de xarope. Contém 50ml de xarope vermelho, muito concentrado. Beleza. Isso daqui é o trevo de 4 folhas. Enter, você poderá recarregar sua vida no máximo. Então quando eu tiver com pouca vida aqui, eu entro no Shift, pego um trevo de 4 folhas, dou Enter e eu uso uma vida. É isso que ele está dizendo pra mim. Não é aqui que eu tenho que ir, tá? Você viu que eu encontrei com o meu vizinho. E o meu vizinho falou que tem muitas coisas estranhas na minha casa, aquela ali é uma delas. E ele falou alguma coisa de chaminé. Chaminé, de telhado, não sei. Então eu venho aqui, ó. Vou aqui e vamos ver o que o jogo me fala. Ele vai aqui pra mim. Agora eu vou saindo aqui. Vamos pra cá, deixa eu ver. Opa. Tem um clone aqui que eu vou ter que provavelmente derrotar ele com a minha bola amarela, tá? Deixa eu ver se eu consigo atirar no clone. Cadê a minha bola? Agora eu tenho que tentar acertar ele. Ui! Rezar. Tá vendo que a minha bola demora pra voltar, né? Tem que ter certeza de que eu tô mirando no clone. Você viu que não é fácil, né? Aí você tem que ir manipulando o Twinsen pra... Nossa, Claudio, você tá tá morrendo. Eu sei, eu sei. Ah, meu pai do seu amado. Perdi mais vida que não sei o quê. Perdi bastante vida, né? Mas matei um clone. Vocês viram que eu matei um clone, certo? Certo. Agora a gente vai pra cá. E lembre-se, se te prenderem e você volta pra prisão, você tem que refazer todo o seu caminho. E por enquanto, aparentemente, eu só consigo fazer as coisas atirando nos clones, né? Só consigo, não consigo bater neles. As vezes eles não te veem, dependendo da posição que você tiver. Tá vendo, ó? Como eu disse, quando você tá com o Twinsen, você tem que controlar, né? Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, mas eu tô girando ele. O Twinsen. Pra eu mudar a trajetória da minha bola. Isso daqui era a entrada da minha casa. Tá fechada, tá vendo? Eu não consigo voltar pra lá pela porta. Porque de algum jeito mágico, os caras cimentaram a porta da minha casa. Vamos pra cá. Tô com pouco sangue, viu, gente? Vocês podem ir interagindo com as coisas, com uma árvore, essas coisas, tá? Deixa eu apertar o H. O meu holomapa não deve estar mostrando nada, por exemplo, por enquanto, tá? Esse holomapa é uma porcaria, tá, gente? Aí você tem que descobrir o que você tem que fazer. Como a sua namorada foi levada, você tem que descobrir, mano. E agora? O que fizeram com ela? Pra onde que levaram a mulher? Caramba, que susto. Meu filho e eu fixaram o ventilador. Você sabe... Isso já me falou. Não se preocupe por colocar uma torta por perto da piscina. Eu pensei sobre isso. E eu prefiro manter como é. Tá vendo? Prefere deixar a cerca no telhado, porque assim eu consigo entrar por ela. Gente, eu vou parar esse vídeo por aqui. Esse é só o começo, que nem eu disse. Eu vou gravar esse vídeo em pedaços. Então eu vou parar esse vídeo aqui pra vocês. F6 eu vou salvar. Iniciando as partidas salvas. Fazer uma cópia de segurança do A, que eu vou chamar de A5. E vou excluir a cópia A4. É sempre bom você fazendo isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Vamos jogando o jogo assim, aos pedaços. Até a gente terminar, ok? Grande beijo. Bye, bye.